Isso daí ele contou pra gente numa vez que ele tava falando de vários feitiços lá. Ele contou uma vez, inclusive... Feitiço. É, feitiço. Não, ele... A história dele do feitiço... Você fez um feitiço pra esse amigo seu? Não, ele contou uma história que um cara transou com um fantasma, tá ligado? Só que eu não vou botar a contência da história porque vocês não vão acreditar, meu. Não, eu acredito. Tá aí, ele acredita. Acredito, pô. É que a história é a seguinte... Fantasma. É feitiço. Feitiço. É feitiço. Lá, lá, na minha província tem um bairro chamado Catumbela. Na Catumbela... Lá tem muito feiticeiro. Tem cemitério, tem um cemitério. E onde tem cemitério tem o quê? Feitiço. Tem demônio, tem fantasma. Eles foram lá, tem um amigo do meu amigo... Deixa eu explicar! Tem um amigo do meu amigo que falou. Ele tava lá na Catumbela, tava assistindo uma festa, não sei o quê. Conheceu uma moça e... Conheceu uma moça na festa, desenrolou, desenrolou. Foram na casa dele, não sei o quê. Ele deu conta que a moça não tinha perna. Ah. E dormiram e acordou. A moça, tipo, desapareceu. Só deixou um casaco. Deixou o casaco com endereço. Boa! Quando o moço foi no endereço da casa da moça, os pais falaram que morreu há cinco anos. Putz! É sério, lá tem pessoas que realmente... Eu acredito, pô. Feito isso, juro. Ele comeu um fantasma amputado. Não, aí elevou o nível, hein? Cara, um fantasma amputado é loucura. Não, não, não... Eu não... Eu não tinha para fazer isso, cara. Mas é sério, é sério, é sério. Não, fantasma, beleza. Pera aí. Agora, um fantasma amputado... É que tem várias histórias, tem várias histórias. É sério. Se o fantasma vem, ele pode escolher. Está com duas pernas, né? Eu acho. Onde você está amputado? Não vou acreditar na minha história. O quê? Não vou acreditar na minha história. Não, a gente acredita. É sério, é sério. Isso é verdade, família. Vamos levar a sério o feitiço. É sério, sério mesmo. Feitiço. E ele conta uma história dos feitiços muito sinistres, cara, que caiu o pé. Então, porra... Obrigado, irmão.